Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Núncio Apostólico, Senhoras e Senhores Embaixadores e Representantes Diplomáticos, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhor Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhor Núncio Apostólico, Excelência Reverendíssima, agradeço muito penhorado as palavras de Vossa Excelência Reverendíssima e, de modo particular, o carinho voltado a Portugal ao longo de dez inesquecíveis anos. Com as visitas de suas santidades, os Papas Bento XVI e Francisco, e a esperança de uma boa notícia no nosso encontro com a juventude de todos os cantos da Terra. A renovação do Episcopado Português e o estreitamento de laços com a Santa Sé no caminho da paz, dos direitos humanos, da justiça, do tratamento digno de migrantes e refugiados e intergeracional das alterações climáticas, do desenvolvimento integral, da resolução pacífica dos conflitos, da valorização do direito, das instituições internacionais e do multilateralismo. Em Vossa Excelência Reverendíssima, saúdo e agradeço a todos e a cada um das senhoras e senhores governadores, embaixadores e representantes diplomáticos, os mais numerosos dos últimos anos e renovados num terço, um ano de dedicado labor e fecunda amizade nas relações entre os nossos Estados e os nossos povos. Ano esse que abra para um outro, em que reatarei os encontros regionais, assim permitindo um contacto ainda mais intenso e amigo, presente pelo 25 de Abril, no Festival do Marvão ou no Concerto de Natal, tudo culminando no Dia de Portugal, em Porto Alegre, antes do convívio com as comunidades portuguesas em Cabo Verde. Excelências, que Portugal é este que vos acolhe com a serena experiência de quase 900 anos de história e também com o calor hospitaleiro de uma surpreendente juventude de espírito. No essencial, é o mesmo de sempre. Plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Feito por aqueles que, como dizia Sofia de Melo Breiner, navegavam sem o mapa que faziam. Heroico nos grandes momentos, capaz de se ultrapassar nas causas maiores, conservador nos seus traços e identificadores, mas mais depressa viajando pelo mundo do que apenas se preocupando em curar do seu território, da sua coesão interna. Rápido a aprender a viver em democracia, estável no formato do sistema constitucional, partidário e de parceiros sociais e, nessa medida, mais previsível do que muitos outros por esse mundo fora. É verdade que é envelhecido, o que, somado às assimetrias territoriais, cria uma sociedade a várias velocidades, com áreas de ponta de reputação mundial, como o digital, as renováveis, os centros de excelência científica, tecnológica e empresarial e, em simultâneo com outras áreas, a exigirem em permanência empenho em períodos de crescimento e de correção de disparidades, como aquele que vivemos. Olhando para o ano de 2018, podemos dizer com justiça que nele superaram as expectativas, a saída da crise, o rigor orçamental, o cuidado com a dívida pública, o crescimento, o emprego, a estabilidade governativa, a credibilidade económica e financeira externa, o peso nos fora mais variados, a resiliência da rede de solidariedade social e, ainda, sucessos de tomo, como o Web Summit, por mais 10 anos, a qualificação do turismo, as novas gerações de exportações, a atratividade de pessoas e investimentos vindos de economias de peso. Ao mesmo tempo, toda a atenção tem sido pouca à necessidade da inversão demográfica, à atualização de certas instituições, à construção de consensos explícitos de regime, à prevenção de apelos antissistémicos, tão sedutores um pouco por toda a parte. Numa palavra, Portugal é hoje uma referência internacional e tudo faz e deve fazer para que nada limite o que constitui uma posição singular que importa manter e reforçar. Esta referência que somos projeta-se na política externa, uma política externa caracterizada pela continuidade e pela unidade. É, no essencial, a mesma há mais de 40 anos em democracia. Passam os presidentes, os parlamentos e os governos de diversas matizes e a política externa continua a mesma. Fiel nas amizades, firme nas alianças, confiável nas parcerias. Não trocando alianças, como a União Europeia, a Aliança Atlântica ou a Cplp, por parceiros, mas não se fechando a parceiros por causa das alianças. Sabendo que a independência possível e desejável só existe com multilateralismo e que este é o que corresponde ao mundo que tenderá a ser cada vez mais multipolar, com polos que o são já há muito, outros que crescem, outros ainda que mudam de globais para regionais ou de regionais para globais. O ano que terminou foi bem o retrato da visão e da relevância da nossa política externa, a evocação de Lalice e do Armistício e a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A presidência do Eurogrupo e um papel crescente do país, da nossa diplomacia e das nossas forças nacionais destacadas na União Europeia. O reforço do empenhamento militar na Aliança Atlântica, que se apresta a celebrar 70 anos. Reforço, nomeadamente no Afeganistão e a atenção suscitada para o flanco sul. O Secretariado Executivo da Cplp, com o contributo determinado para uma nova fase da comunidade de falantes em português. O relançamento das parcerias euro-africanas, inclusive fora do mero domínio da lusofonia. A aposta crescente no universo ibero-americano, as ligações com os vizinhos mediterrâneos, o próximo e médio Oriente, os vizinhos europeus a leste, a África subsaariana e sempre a Ásia-Pacífico. Num plano ainda mais vasto, o total apoio ao Secretário-Geral António Guterres, a presença em missões bem exigentes das Nações Unidas na República Centro-Africana e no Mali, o sucesso da eleição do Diretor-Geral António Vitorino na Organização Internacional às Migrações, o envolvimento mais ativo nas organizações de vocação universal, a aposta nos oceanos a pensar na Cimeira 2020 e sempre a presença no quadro dos desafios de futuro. A própria coincidência no mesmo ano dos meus encontros com os Presidentes dos Estados Unidos da América, da Federação Russa, e a visita de Estado do Presidente da República Popular da China, bem como o encontro do Primeiro-Ministro com o seu par da Índia, assim como as visitas e encontros bilaterais envolvendo metade dos nossos confrados europeus, a maioria dos nossos irmãos da Cplp e inúmeros parceiros ibero-americanos, africanos não lusófonos e da Ásia-Pacífica, confirmaram o papel crescentemente ativo de Portugal. Nada do que fica dito é fruto do acaso. Representa não só a continuidade e a unidade da nossa política externa, como o nosso papel de ponte à escala continental e universal. Excelências, O ano que começa será para nós a natural continuação do anterior. E nem o facto de ser um ano eleitoral nos afastará um milímetro que seja da continuidade e da unidade da mesma política externa. mais paz, mais justiça, mais respeito dos direitos humanos, mais segurança no mundo, mais primado da lei do comércio livre e justo, mais racionalidade na condução da política internacional, mais estabilização dos sistemas políticos, económicos e sociais, evitando movimentos xenófobos, chauvinistas, excludentes, demagógicos na cena europeia e mundial. Mais unidade, mais coesão, mais crescimento e emprego com rigor financeiro na União Europeia, mais proximidade dos europeus, o melhor relacionamento possível com o Reino Unido, tal como mais aprofundamento da União Económica e Monetária na linha do recente Conselho Europeu, envolvendo um orçamento da Zona Euro, mais mercado interno, União Digital e da Energia, mais atenção e capacidade de decisão no quadro financeiro plurianual. mais previsibilidade nas alianças e nos aliados, mais dinamismo nos parceiros, mais fraterna compreensão nas amizades. Que 2019 traga a todas as vossas excelências, aos vossos chefes de Estado, aos vossos Estados, aos vossos povos, as maiores felicidades e os maiores êxitos pessoais e coletivos. Esse é o voto muito sincero de quem vos fala em nome de todos os portugueses. Com o afeto que o é desta grande nação, que não se mede pela dimensão física, mesmo incluindo a Zona Económica Exclusiva e a Plataforma Continental. Antes se mede pela ilimitada projeção humana por todo o Universo e, sobretudo, pela ilimitada alma feita de muito passado, mas, sobretudo, de muito, muito mais futuro.